Último dia do mês, adrenalina lá em cima, um montão de conta pra vir e todo mundo correndo de um lado pro outro com a esperança de bater meta. Se você tá vivendo esse dia e você não tá trazendo muita venda no teu último dia do mês, esse vídeo eu preparei especialmente pra você. Último dia do mês, cara, adrenalina pertinho da meta, oportunidade pra caramba pra cair, como é que eu aproveito isso da melhor forma? Então, eu separei algumas dicas que eu sempre usei nas minhas operações que faz total diferença. Cara, se você não tá explodindo de vender no último dia, existe uma chance de ter algo muito errado na tua empresa. E aí eu quero te passar essas dicas. Primeiro de tudo, energia. Cara, último dia do mês é final de campeonato. Tem que todo mundo jogar ao máximo. Tem que pegar a energia do teu time e jogar lá pra cima. Cara, eu sempre fiz, no último dia do mês, uma reunião, que é uma reunião de abertura de vendas, onde, cara, eu tô ali pra provocar a galera pra fazer... Sabe aquele discurso do Willian Wallace no coração valente, meu irmão? E a galera sair ali pronta pra matar os ingleses? É essa a parada, meu irmão. O teu time tem que igual os 300 lutando, cara, até o último segundo. O último dia do mês não é dia de sair cedo, cara. É dia da gente bater a meta e todo mundo tem que ficar muito claro. Então, meu irmão, pega aquele discurso motivacional, pega aquela história pra engajar o teu time, pra dizer que enquanto vocês trabalharam pra chegar até ali, e que vocês não vão voltar atrás até bater a meta. Essa é a primeira coisa que eu te dou de dica e que vai fazer uma grande diferença. Faz isso dentro da sua empresa. Segunda dica. Planejamento. Se você é vendedor, e até você como gestor, você tem que ter o plano de jogo. Quais são as contas que você tem pra cair? Quem são os caras que não podem deixar de vir? Quem são os caras que estão avançados o suficiente? Importante, cara. Não vai espremer o cara que você acabou de começar a falar com risco de você perder uma oportunidade que poderia vir no mês seguinte. O último dia do mês é pra atacar a galera que tá quente, a galera que já percorreu todo o processo e é só trazer. E você tem que saber exatamente como você vai distribuir o seu dia. Quem você vai visitar presencialmente, que horas você vai fazer cada reunião, que horas você vai fazer follow-up. Organiza muito bem isso. Vendedor, uma dica que eu te dou, café da manhã com o teu gestor, traz ele pra perto. Esse cara vai te ajudar a trazer mais venda. Pode ser o seu gestor, pode ser um amigo, mas assim, eu gosto muito de duas pessoas na reunião, principalmente nessa reunião de fechamento. Um se posiciona como gestor e o outro se posiciona como vendedor. E aí, essa escalada de autoridade faz com que o cara muitas vezes se abra e conte coisas que sozinho, só com vendedor, não contaria. Eu normalmente faço a reunião assim, tudo bom fulano? Então, eu sou o Thiago, diretor de vendas da empresa Growth Machine. Eu fiquei sabendo que o Renato conversou bastante com você e que a gente ainda não fechou o negócio. Deixa eu entender o que que tá faltando pra gente fechar. E, se quiser falar alguma coisa sobre atendimento, me conta. Então, assim, abre o jogo e deixa o cliente falar. O que que vai acontecer? O cliente vai te dar as objeções que faltam. O cara vai falar é preço. O cara vai falar é prazo. É escopo. Você já sabe exatamente. Então, olha só. Estamos em fechamento. Eu quero te fazer uma proposta irrecusável pra gente fechar negócio hoje. Se eu chegar nesse valor, se eu chegar no que você precisa, se eu tirar essa objeção aqui, a gente tá com o negócio fechado? Beleza. Cara, eu fazia fila indiana. Meu time ficava ali, eu dentro da sala, um por um. E só derrubando, só derrubando, só derrubando, só derrubando. Cara, eu adoro. Eu adoro o dia de fechamento. Última dica e tão importante quanto as demais. Meu irmão, transforma a tua empresa no fechamento. Eu já camuflei o time. Eu já botei bola de encher. Eu já trouxe... Pô, é festa. Botei DJ pra tocar. Levanta a energia da galera. Todas essas pequenas coisas fazem total diferença. O que vai acontecer? Ao longo do dia, o teu vendedor vai tomar muita porrada. E venda é você conseguir navegar entre as frustrações do não e as comemorações dos sims. Então, assim, tudo que você consegue motivar mais e levantar a moral do teu time faz total diferença pra você bater a tua meta e arrebentar de vender. Então, final do dia, guarda a garrafinha de champanhe. Cara, a gente vai comemorar junto. A gente vai bater meta. Meu time que, se estiver assistindo isso, comenta aqui embaixo quem já viveu um dia de fechamento comigo, quem já foi pra sala de reunião comigo pra fechar negócio. Eu não sei se você tá no LinkedIn ou se você tá no YouTube, mas deixa seu comentário. Tem um gestor precisando inovar mais, ser mais criativo, fazer um dia de fechamento diferente? Marca ele nesse post, tá vendo no YouTube, manda pra ele esse link. Faz toda a diferença. Seguir essas dicas bem simples que eu te dei, você vai ver como você vai vender mais. E depois que você fizer isso e que você vai vender mais, volta aqui e comenta e fala o quanto que esse vídeo te ajudou. Foi útil pra você? Se inscreve no canal, deixa sua curtida. Faltou algum ponto ou você complementa? Tem alguma coisa legal que você faz no teu dia de fechamento? Comenta aqui embaixo. Marca aquele teu amigo que precisa melhorar o dia de fechamento. E vem comigo. Marca aquele teu amigo que precisa melhorar o dia de fechamento de fechamento de fechamento de fechamento de fechamento de fechamento.